Fernando Diniz, ou você muda ou você sai. Acabou a paciência pra você. Eu sei que pra muita gente não tem nem esse negócio mais de mudar. Não, Carlos, mudar não, ele tem que sair, o Fernando Diniz não vai mudar. Eu sei que tem muita gente que pensa dessa forma e eu até entendo, tá? Por que que eu tô falando? Por que que eu tô dando na minha cabeça uma oportunidade do Fernando Diniz mudar? Porque eu sei que se o Diniz sair hoje do Fluminense, se, por exemplo, Diniz sai hoje do Fluminense, a gente vai ter vários dois de cabeça com essa saída. A primeira é, quem a gente vai colocar no lugar? Quem a gente vai trazer? Ah, não, deixa o Marcão. Calma, gente, a gente sabe que não é assim. Não funciona, vamos pensar racionalmente, tá? Você do outro lado aí, você quer o bem do Fluminense e eu também. A gente torce pro mesmo time, a gente compra a mesma camisa, a gente coloca a mesma camisa, a gente canta a mesma música no estádio. A gente canta a mesma coisa, a gente quer o mesmo objetivo. Então vamos pensar juntos, pelo bem do Fluminense. Todas as contratações do ano passado e esse ano, todas foram pedidos dele. Ele chegou lá na diretoria e falou, eu quero esse jogador, eu quero esse jogador. Já pensando na sua filosofia de jogo. Então você pensa, ele traz, sei lá, 10 jogadores, todos nas características da filosofia de jogo do Diniz, que é uma filosofia de jogo muito particular, né? Ninguém no mundo faz o que o Diniz faz. E não sei se isso é bom ou ruim, mas é fato. E aí imagina se ele sai. Os jogadores estão acostumados a jogar de um jeito, receber a ordem do Diniz. Até os jogadores, o grupo, se adaptar a um novo técnico, a gente pode perder uma pancada de jogos. Pode acontecer milhares de coisas. Então não é tão simples chegar e falar assim, ah, Diniz, vai embora. Eu acho muito difícil o nosso presidente, Mário Bittencourt, fazer isso, inclusive. Hoje, acho quase impossível. Mas, a paciência tem limite. E ela tá acabando. Cada jogo que passa, a nossa paciência, ela acaba mais um pouco. Ela vai acabando. Então, o recado desse vídeo é, ou muda ou sai. Não tem mais meio papo. Se daqui a 5 jogos, por exemplo, 5 jogos, eu vou te mostrar todos os jogos que o Fluminense vai ter daqui pra frente. Se nesses 5 jogos não tem mudança nenhuma no Fluminense, se você vê que o Fluminense não tá mudando, tá realmente com aquele toquezinho lá atrás, e ele vai insistir nisso. Se vê que tá insistindo, acabou, irmão. Não tem como. Vai esperar o quê? Vai esperar ser eliminado da Libertadores? Vai esperar ser eliminado da Copa do Brasil? Vai esperar chegar no meio da... Chegar no segundo turno, o Fluminense brigando pra não cair? É isso? De campeão da América pra brigar pra não cair? É sério mesmo que a gente vai passar por isso? Igual aconteceu em 2008, depois em 2009, que a gente quase caiu? Então, assim, cara, é nítido. Existe um problema que todo mundo sabe o que é. Todos os times do Brasil aprenderam a jogar com o Fluminense. Tá? Então, qual é a solução? É tirar o Diniz? Cara, eu acho que não é a melhor solução. Tá? Por mais que eu te entenda, eu também já pedi a saída dele na minha cabeça várias vezes. Eu nunca falei isso publicamente. Eu queria a saída dele. Por enquanto eu não falei. Mas quando chegar o momento eu vou falar. Mas eu nunca falei. Porque eu gosto. Realmente seria um fiasco ele sair hoje. O Fluminense. Porque todo o planejamento foi pensado pra ele. Então a gente tem que ser racional. Não pode ser emocionado. É igual, eu ouvi muita gente falar Manda o John Kennedy embora. Esse moleque não quer nada. Não funciona assim, gente. O Fluminense investiu milhões no John Kennedy. Aí você perde uma joia dessa. De graça. É prejuízo pro clube, cara. É prejuízo pro clube. É porque o torcedor às vezes ele não pensa nisso. Mas é preciso pensar. O que vai acontecer se o John Kennedy sair de graça? É um prejuízo, irmão. O Fluminense queima milhões de dólares. É um jogador que pode render muita grana. Então é mais lucrativo. Pro clube. Você tentar cuidar desse jogador o máximo possível. E vender ele bem. Ganhar dinheiro. Do que você perder a paciência e mandar embora. Agir com emoção. Tá? Se fosse uma empresa, né? Se fosse ali CLT. Se você tivesse a sua empresa. Não sei se você tem. Mas se você tem um funcionário que tá te dando dor de cabeça. Manda embora. Acabou. Tá? Agora. Um jogador é diferente. Jogador é um ativo. É um patrimônio ali. Que você precisa. Você compra ele por 10. E você vende ele por 100. Você pode. Você pode lucrar em cima disso. Então a gente precisa ter paciência. Tá? Mas com o Fernando Diniz já tá acabando. A minha paciência com o Fernando Diniz. Ela já tá chegando quase no limite. Eu chegar e falar assim. Ó. Meu posicionamento agora é esse. Fora Diniz. Eu não fiz isso ainda. Porque se eu começar a fazer. Quem sou eu, né? Ó. Eu sou o maior financiador do Fluminense. Não. Tem caras que são maiores do que eu. Obviamente. Mas se um começa. O outro começa. O outro começa. E todos os influenciadores começarem a pegar pilha. E falar fora Diniz, irmão. Ele não fica. Ele não. O Mario pode amar ele. Mas ele não vai ficar. Não vai. Pode ter certeza disso. O Fluminense, sei lá. Deve ter. Pô. Tá aí uns 15 influenciadores relevantes. Que tem. Que tem um certo público. Que eu conheço, né? Que eu conheço. Uns 15. Botar assim num grupo. Não vou falar nome aqui. Mas uns 15. Bota assim numa bolha. Os 15 maiores começarem a falar fora Diniz. Ele não vai ficar. E. Danda-se. Se o presidente. Se o Fred gosta dele. Se o grupo gosta. Não tá nem aí, irmão. Se os caras. Que são influenciadores. Que movem a torcida. Começar. A falar fora Diniz. Ele não vai ficar. Porque tem muito torcedor nesse momento. Pedindo fora Diniz. Tá? E. E. Eu entendo. Repito. Eu entendo você. Mas não é racional. A gente fala isso agora. Todo planejamento. Vai por água abaixo. Então. É mais fácil. A gente. Cobrar mudança do Diniz. Chegar. E fazer barulho mesmo. Cara. Muda. Muda que não tá dando. Você vai. Você não vai ficar na planilha assim. Muda. É mais fácil a gente fazer esse movimento. E o Diniz. Ele botar a mão na consciência. Em vez de botar a mão no queixo. Ele botar a mão na consciência. E falar assim. Bom. Realmente. Eu preciso mudar. Aí a gente tem uma luz. Porque galera. O Fluminense jogou o futebol mais bonito da América. Em 2023. Com esses mesmos jogadores que estão lá. Tirando o Nino. Só. Como que esse time. Esse time desaprendeu a jogar futebol. Tá chegando o Thiago Silva agora. Tá chegando o Thiago Silva. O Fluminense tem muita qualidade técnica. De jogadores. De jogadores assim. Fora da média. Porra. A gente tem Marcelo. A gente tem Ganso. A gente tem o John Ares. Que é um craque. É um craque. 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 John Ares é craque. Tem o Marquinhos também. Que vem muito bem. Então assim. O Fluminense. Ele tem vários craques no time. Não é possível. Renato Augusto no banco. Douglas Costa. Porra. Não é possível. Ah. Mas tá tudo velho. Não. Não. Não tá tudo velho. A média de idade do Fluminense. Se eu não me engano. É 27 anos. 26 e pouco. Tem time com média de idade de 35. A gente enfrentou lá o Sampaio Correia. A média de idade dos caras. Era quase de 40. Então não cai nesse papo de que o Fluminense só tem jogador velho. Não. O Fluminense tem vários jogadores de nomes que são um pouco com a idade avançada. Mas aqueles meninos ali. Alex Sander. Felipe Andrade. André. Tem muito garoto ali. John Kennedy. Camoelias. Isaac. Tem vários moleques ali da base. Então isso balanceia. Né. Martinelli. Isso vai balanceando ali. A média de idade. Então assim. O recado é. Ou muda ou sai. Não tem meio termo. O Fluminense nesse momento tá aí ó. Junto com Vitória. Com Atlético Goianiense. E junto com Cuiabá. Vitória. Atlético Goianiense. Cuiabá. São fortes candidatos a cair pra Série B. E o Fluminense tá junto com eles. Juntinho ali ó. Com seis rodadas do Campeonato Brasileiro. Carlos. Mas tá começando agora. Tudo bem. Tá começando agora. Mas realmente você vê. Expectativa de futuro do Fluminense aí. No Brasileirão. Jogando esse futebol. Você vê expectativa. Ah. Mas ele vai acertar. O Diniz vai acertar. Eu espero isso. Mas quando vai acertar? O Fluminense não tá bem na Libertadores. Por mais que o Fluminense esteja em primeiro. Se você pegar e analisar todos os jogos. O rendimento do time. Porque o que que irrita o torcedor? Cara. Não é o resultado. O resultado não tá no nosso controle. Por exemplo. O Fluminense amassou o Atlético Mineiro. O Fluminense amassou o Atlético Mineiro. De todas as formas possíveis. Mas o Fluminense não conseguiu vencer o Atlético Mineiro. Não conseguiu vencer. Tudo bem. Futebol é assim. Pode. O Fluminense abriu 2x0. Desatenção em alguns momentos. Erros individuais. O Atlético foi lá. Que é um time muito bom. E empatou o jogo. Mas o Fluminense jogou melhor do que o Atlético. Agora. O que não pode acontecer. O que não pode acontecer. É o que vem acontecendo há muito tempo. Que é isso aqui. Vamos pegar aqui. Fluminense e Corinthians. 3x0 Corinthians. Olha aqui. O Fluminense teve 69% de posse de bola. Contra 31% do Corinthians. O Fluminense deu 2 chutes no gol. Contra 7% do Corinthians. Eu não gosto muito de ficar analisando o resultado. Vamos analisar desempenho. A gente tá analisando o desempenho aqui. Porque é muito fácil. A gente criticar. Criticar. Sem argumento. Eu tô te mostrando o que tá acontecendo. Em números. Porque o número não mente. Eu posso aqui falar um monte de coisa pra você. Mas o número não vai mentir. Tá aqui. 69% de posse de bola. Contra 31%. Deu 2 chutes no gol. É o arame liso. Machuca ninguém o Fluminense. É tocando bola lá atrás o tempo todo. Tomou 3x0. Aí beleza. Eu vou pegar aqui. Vamos voltar. Fluminense. Vou pegar outro jogo. Fluminense e Bahia. Vamos ver. Fluminense e Bahia. Fluminense começou ganhando e tomou a virada. Olha aqui. Olha que interessante. Fluminense. 60% de bola contra 40%. 5 finalizações no gol contra 3. No Fluminense. Ou seja. O Fluminense teve mais posse de bola do que o Bahia. Mas mesmo assim perdeu. E se você pegar e começar a analisar todos os jogos. Você vai ver que tem vários jogos assim. Vários jogos que o Fluminense tem mais posse de bola. E pouco chute no gol. Então cara. O torcedor não está reclamando à toa. Eu estou vendo muita gente falar. Ah. Mas está tendo muitos erros individuais. Tá. Se você está tocando bola lá atrás irmão. Não está conseguindo sair. Você muda a merda da estratégia. É difícil entender isso cara. É difícil. Futebol. Você tem. Você tem. Tempo de conversar com jogadores. Você tem a parada do primeiro tempo. Para você chegar e conversar com jogadores. Porque o que parece. É que o Diniz vai para o vestiário. Eu sei que não acontece isso. Ele vai lá. Despor. Beleza. Mas o que parece. É que o Diniz entra tecnicamente. E não fala nada sobre mudança tática. Tipo assim. Galera. Por exemplo. O São Paulo. Ele está marcando dessa forma aqui. Vamos mudar a estratégia agora. João Ares. Você vai mudar. João Ares. Você vai abrir. Marquinhos. Você vai abrir na outra ponta. E toda vez que o Fábio pegar na bola. Ele vai buscar vocês com a ligação direta. Você aqui do meio. Já adianta para ajudar. Sei lá irmão. Mudar a estratégia. O goleiro do Palmeiras. O Everton. Ele pega a bola. Ele já olha para frente. Para fazer o lançamento. O Palmeiras já fez diversos gols. O Fluminense fez gol assim. No São Paulo. O primeiro gol do Fluminense. O primeiro gol do jogo. Que foi do Fluminense. O Antônio Carlos. Ele zera a bola. Lá da área. Ele zera a bola. Lá para. Para a frente da área. Do São Paulo. E sai o gol. Do Fluminense. Muda a estratégia. Ah o adversário está marcando em cima. Beleza. Quando ele vir marcar em cima. O Fábio pegar a bola. O time vai estar todo desmontado. Se o seu time está aqui. O São Paulo. Ele vem apertar. Ou seja. O time do São Paulo. Está todo. Todo desmontado. Você pega. Porra. Faz um lançamento direto. Faz um contra-ataque. O Fluminense não faz isso. Pegou o adversário desmontado. Abre nas duas pontas. Para tentar surpreender o adversário. Mas o que o Fluminense faz? O adversário está dentro da área do Fluminense. Ele pega a bola. Espera o time se organizar. Parece que é tesão do Diniz. Espera os jogadores. O adversário se organizar. Depois a gente ataca. Vários. Vários lances. O Fluminense podia ter feito um contra-ataque lindo. Mas o Fluminense não fez. O Fluminense esperou. Toca para trás. Toca para o Fábio. Toca para o Manuel. Toca para o Antônio Carlos. Toca para o Diogo Barbosa. Toca para o Guga. É cansativo. É cansativo. Então para finalizar o vídeo. Fernando Diniz. Ou você muda. Ou você sai. A torcida perdeu a paciência para com você já. Perdeu irmão. Não tem mais margem para fazer merda. Não tem. Eu não estou cobrando resultado. Jogou bola dentro de campo. Amassou o adversário. Jogou para frente. Sem ficar tocando lá atrás. Perder faz parte. A gente não vai ganhar todas. Ninguém ganha tudo. Agora. Perdeu o jogo. Com mais posse de bola. Porque tocou lá atrás. Porque tocar lá na frente. Beleza. O Manchester City faz isso. Ele tem mais posse de bola. Mas toca na frente da área do adversário. O Manchester City chega na frente da área do adversário. E fica tocando a bola de um lado para o outro. Balançando no jogo. Para cansar o adversário. Até conseguir uma brecha para fazer o gol. O Fluminense não. O Fluminense toca lá atrás. No gol do Fábio. E quando o Fluminense erra. O adversário toca a bola na frente do gol. Para fazer o gol. Diniz. Muda ou sai. Cabo. Esse é o recado do vídeo. Coloca nos comentários aí. O que você acha sobre isso. Não esqueça de deixar o seu like. E se inscrever no canal. E ativa as notificações. Para você não perder nenhum vídeo. Tamo junto. Vamos para cima. E até a próxima.